Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal da Velomotors Velocímetros Pra quem não me conhece, eu sou o William E hoje, venho informar pra vocês que a Velomotors já inaugurou Tá funcionando, ok? E, pra inaugurar com chave de ouro Vou começar com essa belezura aqui, ó BMW X5 2014 V8 Biturbo Depois da vinheta É, galera, quem não curte BMW, hã? Quem não curte uma BMW top, hein? Modelo X5 2014 X-Drive Aquela BMW que é 4.4 Motor V8 Twin Turbo Quer dizer que tem duas turbinas no motor daí O carro é biturbo, pessoal Então Imagina a potência do carro, hein? Gerando aí 450 cavalos 66 quilos de torque máximo Velocidade máxima aí 260 por hora bloqueado Mas dá pra fazer um remap aí Pro veículo beirar os seus 300 por hora aí, tá? O problema é que não temos estrada Pra brincar com um brinquedão desse aí, hã? Aí só num autódromo Num local mais seguro, ok? Ou lá na Alemanha Lá na Autobahn, né? Ou em Namburg Pessoal Deve estar perguntando Pô, Ilha, tá? Legal Pô, o carro é show de bola Mas o que veio fazer aí na Velomotors? Principalmente dono de BMW, né? Tá curioso aí pra saber o que esse carro veio fazer Pessoal O carro tá bom O carro não tem nada Não tem defeito algum Só que veio aqui pra realizar Por personalização O cliente não gosta do laranja O cliente não gosta daquelas iluminações âmbar Né? No interior do veículo Eu vou mostrar pra vocês Algumas notificações que a gente fez Nesse veículo hoje, tá? Não tá pronto ainda O cliente vai retornar O cliente vai retornar após as férias Pra trazer pra gente finalizar Porque é muita coisa pra um dia só Tá bom? Então vamos lá Tá curioso, galerinha? Vamos entrar agora na X5 Modelo X-Drive V8 Biturbo Vou até tirar um pouco o zoom pra mostrar Mas o acabamento do carro é espetacular, hein? Fechar um pouco pra isolar o som, galerinha Então, o que foi feito aqui, pessoal? Toda essa parte em cima Essa parte do botão start-stop Deste botão aqui Da parte do comando Do ar-condicionado Com rádio Sistema iDrive Foi retirado a iluminação laranja E passado pra branco Apesar que aqui o galpão tá muito bem iluminado Então tá batendo muita luz aqui Porque o carro também não tem sufilme Tá? Mas ele era todo laranja Bem semelhante a essa cor aqui Tá vendo ainda, pessoal? Aqui a gente ainda não fez, tá? E aqui Tá feita a transformação Passou tudo pra branco Fica um aspecto mais moderno Mais clean, né? A gente tem muitos clientes Dos quais não gostam Dessa iluminação laranja Vamos fazer aqui o volante também, tá? Parte aqui do comando Do farol Então, por enquanto foi feito Essa parte do botão Essa parte do comando E depois quando tiver tudo pronto Eu posto de novo pra vocês no canal Pra vocês conferirem aí o resultado Algo que eu acho muito interessante Sem contar os acessórios De conforto Que esse excelente veículo possui É que esse painel de instrumento, né? Ele tem uma tela digital aqui embaixo Como todas as VMs da linha X5 aí, né? Só que dependendo Então, ainda tô em dúvida, viu, pessoal? O dono me passou que é um sensor de luminosidade Mas eu tô achando que é um sensor de horário O painel de manhã ele fica branco E passou das 5 horas aí que eu percebi aqui Ele fica laranja Então, a gente tá estudando O cliente gostaria Mas ele não quer que tire muito A originalidade do carro Talvez ele vai deixar esse procedimento Porque de manhã fica branco, né? Então, o carro muda automático Então, você tá pilotando Começou a anoitecer ali Após 5 horas Ele passa pra laranja Bem legal Bem bacana Mas, pra quem não curte o laranja Fica frustrado aí, né? Algo bem interessante também, pessoal Não sei se vocês vão conseguir enxergar Mas tem um holograma Tá vendo ali a velocidade? Tá no vidro Tá? Tem um holograma Então, conforme você vai andando Além do painel de instrumento Você consegue ver no vidro do veículo a velocidade Bem bacana, né? Vocês conseguem enxergar aqui, ó Tá vendo que tem um espelho com uma lente? Isso aqui reflete a velocidade do veículo É bem suave lá no vidro Muito legal Muito bacana, tá? Itens que vem na BMW X5 aí Modelo X-Drive A princípio é isso, pessoal Já tô liberando o carro pro cliente, tá? Você que tem uma BMW Uma... Você que tem uma BMW Não tá contente com a iluminação dela Põe em contato com a Velomotors Agenda um dia Pra gente tá mexendo no capricho Pra tá trocando Essa iluminação de laranja Pra branco Ou pra azul Da cor que você quiser Da cor que quem manda É o dono do carro aí, ok? Você que não conhece a Velomotors Primeiro que nós mudamos de endereço, tá? Nós não estamos mais na estrada dos Mirandas 45 Vou enfatizar bem nos nossos vídeos Porque a galera tá conhecendo Esse novo endereço nosso Nós estamos na Avenida Pirajussara 3954 Agora nós estamos no começo da Avenida Eliseu de Almeida Um lugar mais amplo Com uma estrutura melhor Tudo pra atender você, cliente Velomotors, tá bom? Você que não é inscrito no nosso canal Corre aí, pessoal Dá tempo, é de graça Inscreva-se pra dar aquela força Deixa aquele like no vídeo Ative os sininhos de notificações Pra vocês ficarem cientes De todos os serviços praticados aí Pela Velomotors Velocimples, tá bom, pessoal? E um forte abraço a todos